Você que trabalha no setor fazendário municipal, no setor de arrecadação municipal, na procuradoria jurídica dos municípios, no controle interno, secretário de finanças, a gente vem convidá-los para um curso agora no dia 25 e 26 de fevereiro, no CQGP da AMM. Será um curso totalmente online, ao vivo, onde você poderá apresentar as suas dúvidas e terá contato com matéria moderna sobre arrecadação tributária municipal, sobre as recentes jurisprudências e sobre modernas práticas de como arrecadar as receitas próprias do município. Nós vamos tratar de temas extremamente relevantes, desde como organizar o setor de administração fazendária municipal, até inscrição e cobrança da dívida ativa. Faça sua inscrição no portal da AMM, não perca. Aguardamos você lá. Obrigado.